então youtube tudo bem há muito tempo que eu já não faço um vídeo para vocês pá não toco problemas com o computador e que por acaso nem é meu também e para não ficar sem vídeos eu decidi fazer esse vídeo muito obrigado a todos que ainda não desistiram do meu canal aos que continuam sendo inscritos aos que assistem ainda os vídeos que nem tinham postado domingo passado postei não não postei gravei dois vídeos para serem postados e o computador deu merda então é isso então pessoal este dia vou falar é uma saga de livros todas as palestras de hoje ele é bom hoje é bom fazer palestras e essas coisas ali aos livros deles são mais sobre meditação ele fala mais sobre a meditação de cenas de buda gandhi ea e apesar dele falar muita merda e muita coisa também que não me interessa ele fala sobre uma coisa muito importante que é sobre o motivo de um rico em alguns momentos querer ser pobre e o pobre em querer ser rico em todos os momentos porque que isso acontece porque o rico não quer aproveitar riqueza dele não quer viver o momento dele e o pobre é pá nos pobres temos muitos problemas queremos ser rico porque porque nós temos muitas necessidades e outra coisa que ele foca no livro dele é o motivo dos países mais pobres ser mais populoso os países mais pobres são mais populosos porque porque eles só podem desfrutar das coisas naturais da vida e uma das coisas naturais da vida é o sexo então só pode desfrutar do sexo e mais outras coisas mas ele desfrutar mais do sexo e já o rico ou os países mais ricos não tem lá muito as pessoas ricas não tem lá muito tempo para isso estão mais sempre a trabalhar e a fazer um monte de coisas e agora eu tô a fazer esse vídeo no meu pintal e só parece um retardado porque eu tô a falar frente de uma câmera aí tá parece que eu tô a falar pra bilhões de pessoas e já é é isso e eu tô eu tô a falar mas soube tava falaram outras coisas ea já quase esqueci e ia ou não vou editar esse vídeo e vai direito para vossas telas do computador smartphone tablet nem sei quantos minutos vai ter isso vídeo só sei que o motofone não tá não tem uma boa capacidade de memória e agora estão vi no fundo uma música muito bonita é o cantar das galinhas e dos galos sim é isso e eu não tô numa fazenda é mesmo na minha casa que tem essas galinhas que fazem sempre barulho quando tu a gravar é incrível olá querem fazer uma participação especial no meu vídeo olá 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 para a galinha olá 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 ol